Depois dos estudantes de graduação, agora é a hora dos estudantes dos cursos técnicos se inscreverem para intercâmbio no próximo semestre. A Diretoria de Relações Internacionais recebe as inscrições até o dia 26 de agosto para quatro vagas. Duas no Instituto Politécnico de Leiria, em Portugal, e duas para a Universidade do Pacífico, no Chile. Para essa universidade, é solicitada proficiência em língua espanhola. Os candidatos devem ter cursado entre 50% e 80,99% do seu curso. As inscrições podem ser realizadas de forma online e mais informações estão disponíveis pelo e-mail dri.univates.br. Legenda por Sônia Ruberti